E aí galera tudo bem bora para um daily push vou usar o log bait clássico tá pessoal ele tá tá muito bom o log bait clássico atualmente tá jóia o deck tá maravilha pelo menos o meta que eu tô pegando aqui tenho ganho bastante batalhas com ele ó ó ganhei duas aqui perdi uma ó em cinco aqui galera uma duas três quatro cinco aí perdi uma ganhei mais duas foram em oito batalhas eu ganhei sete perdi uma vamos com ele aqui fazer um daily push mais curto um uma batalha só galera só para aquecer aqui uma única batalha beleza se eu perder eu faço três batalhas se eu ganhar faço uma a reentrada aqui na na liga campeão vamos com calma jogar o barril ver o que ele tem o exército de esqueleto joga o meu tronco ou não eis a questão vou jogar balão vou ter que guardar minha torre inferno ou meu foguete sempre a melhor coisa que eu faço e eu queria eu ia por a princesa lá na ponta agora mas como ele tem um exército de letra vou preferir a gente tá guardando tá no ciclar senão se for ciclo rápido de balão ele cicla a gente não tem um balão ainda é aquela varão de galera a gente vai conseguir um dano não é muita coisa mas vou puxar aqui esse balão salvar essa princesa não deu tempo de eu salvar ela galera uma pena nega servo vou pôr a gangue aqui ó dá uma mão ali com esse balão vai que ele vai dar o toque nossa ainda bem que ele não tocou ó vamos jogar aqui eu vou jogar o tronco junto que ele vai jogar o exército conseguimos mais um pouco essa vez ele pôs do outro lado ele foi esperto tentar aquele combo novamente vamos ver se vira alguma coisa ele demorou um pouco pra jogar o exército ele tomou um hit lá vamos puxar vamos congelar o balão e o o balão acabou não congelando não entendi direito porque derruba princesa mas eu achei que esse fosse tocar hein galera essa eu peguei voltaram voltaram para a torre a aqui eu vou jogar o foguete galera não vou pôr a torre não caramba que combate amarrado nossa achei que eu fosse errar aquele foguete ali queria ter salvo a princesa não consegui dessa vez acho que vai dar certo não não porque ele zapeia é isso aí galera voltamos para a liga campeão mais uma vez demorou mas conseguimos voltar a que deck é esse que o cara estava usando não funcionou bem contra o log bait mas eu acredito que deva funcionar contra alguns outros decks não galera retira tudo que eu disse não voltamos para a liga campeão eu acho que não tinha troféu e não tinha troféu e não tinha troféu suficiente eita vamos fazer mais uma batalha então é só para o vídeo render né galera que eu falei que eu ia fazer uma batalha só eita nós vamos sair com a princesa aqui no fundo morceguinho deve vir mineiro é por deve vir mineiro não por o cavaleiro aqui vou jogar o foguete aqui ó deve ser cemitério galera complicado para enfrentar hein cemitério com log bait é complicado hein vou pôr aqui galera 5 por 5 tá colocar princesa na ponta ele vai de morcego bom mas o que que eu vou jogar também não a gangue vou pôr a gangue ver se eu beito alguma coisa vou ter que colocar a princesa por causa dos morcegos beleza é deck de corredor não é cemitério não é corredor então nossa ele tem executor executor mago de gelo lançador tudo dando splash provavelmente ele tem o tornado né para segurar qualquer comba não sei se vale a pena estou até com medo de fazer isso mas rápido torre rápido torre rápido torre beleza deu tempo maravilha vou jogar na torre agora tá nossa duas batidas deu corredor é para dar uma só deixa eu pôr aqui já vou jogar um foguete desgraça da peca foi para torre beleza ele gastou ele gastou o tornado ele não vai ter para o barril agora sim posso dizer voltamos para a liga campeão agora na certeza vou mandar um jóia para ele é isso aí log bait clássico está funcionando bem galera como vocês estão vendo olha eu vou de novo mostrar o histórico para vocês beleza a pegamos o capacete novamente e batemos o recorde nosso porque da outra vez eu tinha entrado com 6.011 agora eu entrei com 6.023 beleza vamos ver aqui se tem alguma coisa para doar não 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 ó como eu estava dizendo pessoal dá só uma olhada olha olha histórico que legal olha como está funcionando bem o log bait clássico ó comecei a usar ele aqui quer ver ó aqui eu não estava com ele aqui eu estava com aquele outro log bait perdi duas vezes e olha que interessante esse aqui que eu perdi duas vezes foi o que eu entrei na liga campeão no primeiro vídeo que eu postei para vocês nessa temporada falando finalmente conseguimos o gold helmet né o capacete de ouro eu estava usando esse deck aqui que eu perdi duas vezes aí olha como o deck meta muda mesmo dentro do da mesma temporada eu perdi essas duas aqui aí depois eu mudei para log bait clássico ó aí ganhei uma duas três quatro cinco cinco 5 na estando na mestre 3 25 seguidas perdi uma só aí ganhei e essa aqui que eu perdi também foi na na bucha mesmo galera foi assim no detalhe faltou pouca coisa para eu vencer aí depois veio uma duas três quatro essas duas do vídeo de agora e outras duas que eu tinha ganho então olha como está funcionando bem o log bait clássico por que eu estou falando isso para vocês porque estou dizendo para vocês joguem com o log bait clássico vocês vão vencer também porque o deck está muito bom deixa eu coletar essa recompensa aqui beleza queria que fosse veneno ou tornado mas é isso aí vamos ver como é que eu fiquei aqui no clã beleza o pequeno príncipe ali e eu aqui belezinha belezinha show de bola galera poderia fazer mais uma galera mas eu tô na correria aqui eu poderia fazer mais uma tentar subir subir esse recorde aqui eu tô no recorde se eu ganhar agora cada batalha que eu venço eu quebro o recorde né eu aumento o meu recorde com troféus mas eu não vai dar tempo galera eu vou precisar tá fechando o vídeo por aqui o 6.075 eu pego 5.000 de ouro que legal quem sabe no próximo vídeo ou eu vou estar pegando sem estar gravando mesmo galera mas depois eu comento se eu conseguir pegar ou o próximo vídeo que eu for gravar vocês vão ver se eu vou estar na minha S3 ou se eu vou estar aqui dentro ainda é porque vocês sabem né Clash Royale é montanha russa principalmente quando vocês estão quando a gente chega na porta de uma nova liga a gente fica aquela montanha russa né que ele só é isso aí vocês gostaram do vídeo vou pedir que deixem o like compartilhe inscrevam se comentem se vocês também já chegaram aqui na liga campeão se estão tentando entrar na Mestre 3 Mestre 2 fala aí nos comentários qual liga vocês estão e qual é o objetivo para essa temporada de vocês beleza até o próximo vídeo fiquem todos com Deus tchau